oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou fazer um bolo de cenoura que ele já sai gente com cobertura recheio do forno a única providência que a gente precisa tomar é preparar aqui com duas caixinhas de leite condensado e a gente vai preparar primeiro aqui é a cobertura e ela precisa ficar um pouquinho lá dentro do congelador da sua geladeira tá gente só vai duas caixinhas de leite condensado e aqui pessoal seis colheres de achocolatado eu estou utilizando aquele do padre 50 por cento 6 colheres de sopa agora aqui você pode bater com mix você pode misturar assim na mão que é o que eu vou fazer hoje é muito a gosto e uma outra providência é você untar sua forma muito bem untada com a margarina deixa bem untada mesmo com bastante margarina e agora aqui pessoal é só misturar pronto pessoal tudo bem misturadinho agora então a gente vai passar essa mistura aqui para nossa forma e agora pessoal a gente vai levar essa forma no freezer para que esse brigadeiro né gente esse brigadeiro aqui ele fique bem firme para não misturar na massa quando a gente for colocar massa do bolo aqui tá então é isso que eu vou fazer agora e quando já tiver bem geladinho eu volto para a gente poder então bater esse bolo de cenoura que é muito especial aqui em casa todo mundo ama bom já tá dando tempo lá do nosso preparadinho na geladeira gelar então agora a gente vai começar a bater a massa do nosso bolo de cenoura tá e para essa massa de esse bolo gente a gente vai precisar de três cenouras médias um dos segredos do bolo é você não colocar muita cenoura porque senão a massa vai embatumar tudo tá vamos colocar também três ovos um pouco menos da metade do copo de 250 ml de óleo duas colheres de sopa de manteiga mas é bem cheia tá aquela colher generosa mesmo a mesma medida do copo você vai colocar dois copos de açúcar e agora vai ficar muito doce e não gente não fica doce vai na fé e aqui do ladinho também eu tenho dois copos a mesma medida do copo de farinha de trigo e lógico o nosso fermento para colocar aí no final da nossa receita e agora aqui a gente vai bater essa cenoura mas é muito bem batidinho gente tem que bater aí pelo menos uns 10 minutos para essa massa ficar bem bem líquida mesmo tá sem nem um pedaço de cenoura e com tudo bem batidinho agora eu gosto de transferir preferir para um bom e eu gosto de misturar a farinha e o fermento eu gosto de misturar na mão eu não gosto de bater aqui junto no liquidificador tá e agora eu coloco a farinha pode colocar tudo de uma vez porque essa é a quantia exata para essa receita e agora que a gente vai misturar e agora que a gente vai misturar a farinha bem misturadinho esse bolo de cenoura é uma delícia gente fica muito fofinho se você não consegue acertar na receita de bolo de cenoura faz essa e depois vai me contar aqui ó logo abaixo tá nos comentários e se você gostar dessa receita não esquece de deixar o seu joinha tá pessoal e isso ajuda aí muito aqui o canal olha só que massa mais linda e agora então que a gente já misturou vamos colocar o fermento e eu vou pegar lá também a minha forma que está no congelador a forma já está ó tá saindo fumacinha de tão geladinha aqui a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento o fermento de bolo vou misturar e a gente já vai colocar ali na forma pode ser que a massa não vai toda aqui tá eu tenho que assar em uma outra vasilinha restante porque quando eu faço essa receita de bolo eu não coloco aqui esse brigadeiro no fundo tá mas dá certo do mesmo jeito eu amo essa receita e agora aqui a gente vai colocando ó por cima eu meio que vou vendo aqui ó a quantidade deixando aí um tanto pra crescer o bolo né gente ó vamos achar que vai todo vai dar pra ele todo ó pronto agora então a gente vai levar no forno 180 graus mais ou menos aí uns 45 50 minutos mas é como sempre falo aqui né gente fica de olho no seu forno pessoal acabei de tirar do forno nosso bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro ai que delícia gente do céu acabei de tirar agora então eu vou deixar ele dar uma esfriadinha mas não pode esfriar por completo para poder desenformar tá a gente precisa desenformar com ele ainda quente que é o que eu vou fazer então vou dar um tempinho aqui para dar uma esfriadinha só e já volto com vocês para mostrar o nosso bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro ai que delícia né aqui em casa a criançada adora pronto pessoal e o nosso bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro já ficou pronto e olha gente passei um aperto aqui para desenformar esse bolo porque eu deixei passar do ponto ele esfriou demais de verdade não deixa esfriar demais porque depois dá um perereco para desenformar gente e eu tô falando isso por experiência própria viu então deixei esfriar muito tive que levar um pouquinho na boca do fogão para poder virar mesmo assim essa partinha aqui do fundo ainda colou no fundo da forma tá então não deixe esfriar muito para você poder desenformar mas eu consegui desenformar coloquei aqui uns confeitinhos e agora pessoal vou cortar para que vocês vejam como é que fica esse bolo gente a massa ela fica muito molinha muito macia viu deixa eu colocar aqui para eu poder colocar no prato para vocês verem olha isso olha isso pessoal eu vou deitar ela aqui ó no pratinho presta atenção nessa massa e na cobertura gente olha a massa bem de pertinho ó é uma massa muito fofinha ela não fica embatumada é uma delícia esse bolo de cenoura gente e com essa cobertura aqui ó de brigadeiro fica ainda melhor só que precisa tomar cuidado na hora de desenformar tá se você não desenformar com o bolo ainda quente ela vai grudar no fundo assim como grudou no meu viu tô passando aqui real oficial para vocês bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de bolo de cenoura com a cobertura de brigadeiro se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau